A derrota de Satanás Diga forte assim, Satanás não é um problema Porque Jesus já solucionou o problema Amado, eu percebo que muitos crentes Eles têm supervalorizado a obra do diabo Está aí na sua revista Dando ao diabo um status Você já percebeu que tem crente Que tem mais reverência para falar o nome Diabo Satanás do que o nome de Deus Você já percebeu que tem crente Que fala o nome de Deus Assim, em vão Como a Bíblia diz que nós não devemos fazer Mas que o nome diabo O nome Satanás, ele tem um certo respeito Para falar O pastor não fala esse nome não Isola Nós não podemos de fato ser ignorantes Quanto a obra de Satanás Satanás, ele age Ele veio para roubar, matar e destruir Ele é seu inimigo Ele quer lhe destruir Mas entenda também algo Nós não devemos cair num outro extremo De supervalorizar o diabo Dando a ele um poder Que a Bíblia não dá Dando a ele um lugar Que ele não tem Pastor, qual é o lugar que a Bíblia dá ao diabo? É o lugar de derrota Ele foi derrotado Diga assim Diabo já foi derrotado Diga bem forte Ele já foi Diga assim Hoje Todos os dias Eu vou lembrá-lo disso A sua função hoje É lembrar ao diabo o tempo todo Que ele já foi derrotado E com ousadia Em fé Dizer Satanás Você não pode me parar Porque Jesus Cristo Que é o meu Senhor Ele já derrotou você Nós precisamos Aprender a ficar firmes Lá em Efésios capítulo 6 Efésios Capítulo 6 Versículo 13 Efésios Capítulo 6 Versículo 13 Aleluia Aleluia Efésios 6, 13 Diz assim Todos acharam? Amém? Diz assim Portanto Tomai Toda a armadura De Deus Diga assim Armadura de Deus Diga mais uma vez Armadura de Deus Mais uma vez A última vez Forte Armadura de Deus Olha só Tomai Toda a armadura De Deus Para quê? Eu tomo A armadura De Deus Com uma finalidade Com um propósito Com um objetivo Qual o objetivo? Para que possais Resistir No dia Mal Amado Existe um momento Que chega pra nós Chega pra mim Chega pra você Chega pra qualquer um de nós E que a Bíblia chama Esse momento De dia Mal Mas a Bíblia Também diz A Bíblia diz Que no dia mal Você Eu e você Podemos resisti-lo O dia mal Não é o dia Em que você Vai correr pra cama Ficar debaixo do cobertor O dia mal Não é Não é o dia Que você está liberado Pra ficar lá Choramingando Abatido Não, amado O dia mal É o dia De você Mostrar pro diabo A tua força E resisti-lo O dia mal É pra isso Pra trazer resistência Ah é, Satanás Você se levantou Contra mim Vamos lá Homem de força aqui E quantos de vocês Sabem que aquele Que está em nós É maior do que aquele Que está no mundo Agora entenda, amado Que a sua O seu poder De resistência Ó O seu poder De resistência Não está Em você mesmo Está em que? Está Na armadura De Deus A qual você tomou Não é? Portanto Tomai a armadura De Deus Para que possais Resistir no dia Mal Agora entenda Você deve tomar A armadura De Deus Não no dia Mal Mas antes dele Quem entendeu? Amado Sabe onde tem sido Nosso erro Nós só Nós só Vamos buscar A força de Deus Na palavra No espírito Quando as coisas Apertam ao nosso redor Quando vamos no médico E o médico fala Daquela enfermidade Aí a gente começa A buscar Os textos bíblicos Que falam sobre cura Porque afinal de contas Quando eu estou saudável Eu não preciso de cura Precisa sim Você Porque existe algo Chamado cura divina Mas existe algo Chamado Saúde Divina Porque alguém Que precisa ser curado É porque ele está Doente Agora que tal Você se manter saudável Muitas das vezes O dia mal Chega para nós Sabe por que Amado A bíblia diz Que satanás Ele anda O nosso derrondor Procurando Alguém que ele Possa Tragar Quando satanás Olha para nós E vê Que nós não estamos Nós não tomamos Essa armadura Sabe o que ele vai fazer Ei Esse aí eu posso Esse aí eu posso Pega você Não diga Fosse Dia mal É dia de resistência De novo Dia mal É dia de resistência É muito fácil Rir no dia bom Rir no dia bom Não precisa de fé Vocês estão entendendo gente? Sabe aonde que você rir Simplesmente por resistência? Hã? Diabo Eu vou rir Para você ver Que eu estou lhe resistindo Porque o riso Amado É uma evidência Da sua fé Ó gostei dessa frase São umas coisinhas Que Deus dá na hora Aqui pra gente Aprenda isso O riso Ele é uma evidência Da sua fé Sabe por quê? Porque para chorar Não precisa de fé Não é verdade? Qualquer pecador Chora no dia mal Qualquer incrédulo Chora quando as coisas Estão ruins Qualquer pessoa Corre para o quarto Debaixo de cobertor Com as luzes apagadas Para ficar chorando No dia Que os problemas Se levantam É ou não é gente? Agora sabe Quem é que vai ficar rindo Se alegrando No dia mal? Aqueles que creem Crem que Crem que o dia mal Vai ser vencido Crem que Jesus Já derrotou O diabo Crem que Jesus Já comprou a tua cura A tua paz A tua prosperidade Tudo que você precisa E aí você medita Nessas coisas E sabe como é que você faz? Ha, 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 ha Isso é resistir no dia mal, gente Aí ele diz aqui Portanto, Tomai Toda a armadura de Deus Para que possais resistir No dia mal E havendo E havendo Versículo 13 Havendo Havendo Feito Tudo Agora aqui, amado Olhem pra mim Aqui Aqui No dia mal Preste atenção nisso No dia mal Existem coisas Que você deve fazer Amado Deixa eu dar pra você Nós estamos querendo Que Deus faça tudo por nós Nós estamos querendo Ficar sentado E falar Deus faz Deus Ha, 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 ha O havendo Feito Tudo É a nossa Parte Você rir pela fé Você confessa Você fica firme Você dá o comando Ao diabo Você manda Que ele retrocede Você medita na palavra Você louva É você Diga a ver Eu tenho que fazer tudo Fala isso Porque diga assim Jesus já fez O que eu não podia fazer Diga a palavra Eu não podia Ir na cruz Derrotar o diabo E ressuscitar Jesus fez isso por mim Agora pode E entregou Para mim Essa vitória Jesus Derrotou Satanás Por mim Agora ele te entregou Sabe o que? O nome dele Ele te deu O Espírito Santo Ele te deu A poderosa Palavra de Deus Ele te deu Uma boca Para você abrir E confessar A palavra Agora Quem é que tem que fazer Alguma coisa? Hã? O que você tem que fazer? Você tem que lembrar o diabo Porque ele já está derrotado Como é que você faz isso? Louvando Se alegrando Amado Quer vencer problema financeiro? Quem quer ver? Quem quer vencer problema financeiro? Hã? Quando fala de dinheiro O povo fica mais O povo fica mais avivado Gente Tá bom É Quer ver Se você rir Se você pegar Aquele momento Que os crentes dormem Momento do dízimo da oferta Gente Ah Eu estou com vontade De beber água Estou entendendo Aí que você pega Você fala assim Eu estou em crise Mas só para mostrar Ao diabo Que ele Não é ele Que é o meu provedor Deus Tu és o meu provedor Senhor Eu quero dar essa oferta Aqui Aí o diabo Começa a ver Que independente Do que ele faça Ele não consegue Parar você Ele não consegue Parar Sua fé Ele não consegue Parar o seu fervor Porque tem crentes Quando está tudo bem Amado Ele é muito fervoroso Ele dá glória a Deus Ele pula Ele salta Ele redope Ele fala Ele Mas quando as coisas apertam Ele começa a dizer Né É Estou na moenda Estou no moinho Estou na prensa Amado Você está É na vitória Diga Eu estou em vitória Fala forte Eu estou em vitória Porque eu estou em Cristo Jesus E ele é a minha vitória Havendo feito tudo Depois de havendo feito tudo O que que vem amado Versículo 13 Hã? O que? O que? O que? Porque também é aquela história Não adianta nadar, 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 nadar E morrer Amado Eu não vou morrer na praia não Nem você Eu vou chegar na praia com fôlego Ah Eu vou chegar na praia com fôlego Forte Firme Eu não vou passar por tudo É O diabo me deu um couro Estou aqui Mas só Papai Estou quebrado Está sinistro Não meu irmão Eu vou chegar Firme E aí Qual é a próxima? Quero ver se é bem de novo Vem, vem, vem Estou pronto Estão entendendo gente? Estão aqui hoje gente? O que foi? É assim amado A vida fé Acho que as pessoas Às vezes entendem Um pouco errado O ensino da palavra da fé Achando que a fé É É É É A garantia de uma vida Sem esforço A fé não anula o esforço não gente Nem um, dois, três amém Mas é verdade Havendo feito tudo Você fica firme Agora O que fazer Quando o diabo nos ataca? Em primeiro lugar Nós não devemos ter medo do diabo E de suas obras Isaías capítulo 54 O versículo 17 Ah amado Isso aqui é poderoso Isaías 54 O versículo 17 Diz assim Toda ferramenta preparada contra ti Amado Existem, olha só Ferramentas que foram preparadas no inverno Contra você Contra você Aí você fala assim Fala bem forte assim E qual é a novidade, pastor? Não, fala forte Vai lá Vai É isso aí, amado Não vai ter novidade nenhuma Toda ferramenta preparada contra ti Continuem Não, o que? Ou seja Toda ferramenta preparada contra ti Não vai alcançar o êxito Ah gente, vamos lá Não vai alcançar o êxito O diabo vai tentar Ele vai lançar Contra ti Mas porque você está tomado com a armadura de Deus Resistindo de amar Essa ferramenta Essa ferramenta não vai prosperar contra você Agora vamos continuar aqui Vamos ver o princípio Toda língua Toda língua Ó, ó Tem ferramentas O que são essas ferramentas? São as circunstâncias As circunstâncias que o diabo levanta contra a sua vida Agora aprenda algo aqui, amado Olhe bem aqui pra mim, por favor Além de ferramentas De vez em quando o diabo vai levantar Linguarudos contra você Fofoqueiros contra você Maledicentes contra você Muitas vezes o diabo vai levantar Olha só, olha aqui Pessoas Às vezes Que até Querendo o seu bem Vamos dizer palavras De incredulidade pra você Então ele vai levantar ferramentas Se você vencer as ferramentas Ele vai levantar uma língua Quem está entendendo? Agora olha só Toda língua De se levantar Contra ti Em juízo O que você vai fazer? Lê aí Lê aí Tu o quê? A condenarás Esta é a herança Dos servos Do Senhor E a sua justiça Que vem de mim Diz o Senhor Seja ferramenta Seja língua Que o diabo levantar No dia mau Você já tem Os instrumentos Necessários Para andar em vitória Sobre estas coisas Quando o diabo nos ataca Nós devemos agir Da mesma forma Que Jesus agiu Se você ler comigo Lá em Mateus Capítulo 4 Eu só quero Não vou ler todo Você pode ler em casa Depois Mas Mateus Capítulo 4 A partir do versículo 1 É ali Do versículo 1 Ou versículo 11 Você tem ali O que é chamado A tentação de Jesus Então veja lá comigo Se você perceber No versículo 4 Depois de diabos Tentar Jesus O que que Jesus falou Olha só Vamos ler ali Amado Versículo 4 Por favor Pelo menos Versículo 4 Eu vou destacar Para os irmãos Vamos ler o versículo 3 Para a gente entender Diz assim Enxergando-se ele O O tentador O tentador fez o que? O que? O que? Mais forte O que que ele fez? Disse Agora preste atenção Olha aqui para mim Por favor Entenda isso Porque as vezes a gente lê Esse texto E pode ter uma visão errada De como isso aconteceu Quando o diabo fala com a gente Nos tentando Ele faz isso aonde? Na mente Foi assim com Jesus também Ele disse Na mente de Jesus Nos pensamentos de Jesus Se tu és o filho de Deus Manda que essas pedras Se tornem em pães Agora olha só o versículo 4 Ele porém Ele porém Ele porém Ou seja Jesus deu uma Resposta Ao diabo Meu amado Entenda algo aqui Por favor Olha aqui Quando o diabo Vem tentar você Você tem que respondê-lo Ele porém Respondendo Fez o que? Diz Eu estou mostrando para você O que você tem que fazer Quando o diabo te ataca Quando o diabo te ataca Você tem que respondê-lo Falando Quando o diabo te ataca Você tem que respondê-lo Falando Essa é a lei básica da fé Tudo que eu disser Vai acontecer Jesus andava na lei da fé Ele porém Respondendo Disse O que Jesus disse Olha aí amado Leia aí Bem forte Alto Vai Não, não, não Antes O que? Mais forte O que? Olha só O que que saiu Da boca de Jesus Aquilo Que estava Escrito Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui hoje O que fazer Quando o diabo te ataca Responda a ele Falando Aquilo que está escrito Vocês sabem aonde A maioria de nós O povo de Deus Está sendo derrotado O meu povo É destruído Porque ele falta Quando chega a hora Que o dia mau Aperta Eles não sabem falar O que está escrito É como aquele personagem Da televisão Morreu Diabo Amado O dia que você tiver Esta palavra Em teu coração E na tua boca E você aprender A responder Ao diabo Quando ele chegar Contra você Vai ser o momento Amado Em que você vai Aprender A andar Em vitória Ele Versículo 4 Ele Porém Respondendo Diz Amado Vamos falar junto Diga bem forte Assim comigo Ele Porém Respondendo Disse Agora diga assim Eu Porém Respondendo Digo É isso Amado Pergunta Para o seu irmão Assim Qual é a sua Resposta Para o diabo Vai lá Pergunta Aí você Diga Para o teu Irmão Que perguntou Aquilo que Está escrito Amado Você consegue Entender A importância De você Saber O que está Escrito A gente Faz aqui Principalmente No domingo À noite Eu peço Para os irmãos Fazerem Pega Sua bíblia Levanta Ela bem alto Balança Ela Eu acho Que algumas Pessoas Acho Que eu faço Isso Como animador De palco Para dar Uma animada Na galera Eu faço Isso Para que Você crie Uma consciência De quem Você é Do que você Pode E do que você Tem Para que você Pare De pensar Falar E agir Como se você Fosse Um miserável Pecador Está Está Na hora De você Pensar Acreditar Falar E agir Como justiça De Deus Aqui na terra Você Você não Está Aqui se Rastejando Pela terra Esperando o dia Que você Vai ter Um pouquinho De alívio Quando chegar Lá No céu Amado Você sabia Que existe Promessa De alívio Aqui na terra Você sabia Que existe Promessa De vitória Aqui na terra Existe Para a vida Que adivinha Lógico que existe Nós sabemos Disso E esperamos Isso Alcançar isso Mas por enquanto Eu e você Estamos aqui Talvez alguns Fiquem mais tempo Outros menos Não sei Mas enquanto Nós estivermos Aqui Nós temos Que viver O que a palavra Diz para nós Então Ele porém Respondendo Diz Nem só de pão Viverá o homem Agora só Isso aqui é tremendo Mais de toda Palavra Que procede Da boca De Deus Agora só A palavra Que procede Da boca De Deus Ela tem que ser A condição Na qual você Vive aqui na terra Como assim? Se saiu Da boca De Deus E pelas feridas De Jesus Você está curado Então é isso Que você tem Que viver Se saiu Da boca De Deus Que você É próspero Então é isso Que você Vai viver Amado Se saiu Da boca De Deus Que o seu Deus Segundo as suas Riquezas E glórias Há de suprir Todas as suas Necessidades Então é isso Que você Vai viver É assim Amado Que Jesus Reagiu Quando o diabo Atacou Ele falou a palavra Está escrito Está escrito Está escrito Está escrito Aí amado O diabo Pega o crente Assim Puxa 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 Apanhando de um lado De outro Amado Onde é que você vai começar A dizer o que está escrito Pastor o problema É que eu não conheço O que está escrito Pega sua bíblia Pega sua bíblia Só faz assim Olha pra ela Olha pra ela Olha pra ela Olha pra ela Diga assim Essa aqui é a palavra de Deus Aqui está escrito O que precisa Está no meu coração E sair pela minha boca Diga assim Aqui está escrito Os termos Da minha vitória Aqui está escrito Aquilo que é poderoso Para sair pela minha boca E neutralizar Satanás E as suas obras E as suas obras Diga forte Se eu não conheço O que está escrito Então eu serei destruído Olha pro seu irmão E fala assim Deixa de ser preguiçoso E começa a estudar a palavra Vai, vai, fala aí Vai, fala aí Vai, fala lá Você não pode abrir a bíblia Só no domingo não Crente Não, não, não Você não pode abrir a bíblia Só no domingo não O seu contato Com a palavra de Deus Tem que ser Diário Meditando na palavra Trazendo a palavra Para dentro do teu coração Confessando essa palavra É assim que você vai resistir 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 É um texto Que Muito conhecido Em nosso meio 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Olha só o que diz ali Sede sóbrios Vigiai Por quê? Porque o diabo O vosso O que está escrito aí? O vosso Amado Creia no que a bíblia diz Você tem um adversário E o nome dele é diabo Satanás Enganador Antiga serpente Ele odeia você Ele quer destruir você Ele quer destruir Sua família Ele quer acabar Com a sua saúde Ele quer roubar Tudo que você tem Se ele não puder Levar você Para o inferno Ele vai tentar Tornar sua vida Aqui na terra O inferno O inferno Deixa eu dizer Para você Chegou a hora De a gente Infernizar Esse camarada Gente Estou falando sério Gente É essa palavra Mesmo que eu usei Não se escandaliza Não Ele fica Infernizando A nossa vida Levantando Eu vejo As vezes Os crentes Só ali Está na hora Vocês estão aqui Todo domingo Quinta-feira O que eu estou falando aqui Para muitos de vocês Já não é novidade Mais No início Quando era novidade Quando você começou A aprender essas coisas Você vibrava Você pula Agora já é comum Já sei Passa para uma coisa mais difícil E as vezes Amado A gente é muito lento Para começar A colocar essas coisas Em prática Vai olhando A nossa vida O nosso redor Vai percebendo Discernindo As coisas Fora do prumo De Deus Sabemos que o diabo Está por detrás daquilo Mas somos muito lentos Para reagir Quem está entendendo aqui? Quando na verdade Amado Que as suas lutas As lutas Ou vamos colocar assim As circunstâncias As suas circunstâncias Que se levantam Contra você É você Amado Que tem que falar com elas Os seus montes Eu não posso removê-los Eu só posso remover Os meus montes Amado Eu posso olhar Para as montanhas Que estão diante de mim E falar Ergue-te e lance-te no mar Mas as montanhas Que se levantaram Contra você Você tem que dar conta Do recado Agora Entenda Amado Que o que você tem Você no seu espírito Não é menos Do que eu tenho Eu não tenho Mais do que você Não Eu não tenho Mais do que você Você tem o mesmo nome O nome de Jesus O mesmo espírito santo Que está em mim Está em você Você tem a poderosa Palavra de Deus Você tem uma boca Para falar Então você tem tudo Você já tem as preciosas Promessas de Deus As promessas de Deus Que pertencem a mim Também pertencem a você Você é justo Você é justo Você sabia que a oração Do justo É poderosa E eficaz Glória a Deus Porque a Bíblia não diz Que a oração do pastor É poderosa A minha oração é poderosa Porque eu sou justo Não porque eu sou pastor Agora Amado Enquanto nós não Entrarmos Porque a gente ouve Essas palavras A gente fica feliz Dá um gás na gente Mas às vezes Sabe que eu percebo Como o pastor Ainda está só no nível Da alma Das emoções A gente quer vir Para um culto Como esse Quer que alguém Desperte as nossas emoções Quer que alguém Mexa com as nossas emoções Para a gente se sentir bem Amado Você tem que aprender A parar de andar Pelos seus sentimentos E começar a andar pela fé A fé Ela não depende De sentir bem Amado A fé Ela só depende De uma coisa Deus falou Eu pego o que Deus falou E levo para frente Eu estou até me sentindo mal Mas eu tenho uma palavra E eu vou andar Sobre essa palavra Eu estou até me sentindo Um pouco abatido Entristecido Meio Essa expressão Borocrochô Você sabe o que é borocrochô? Eu acho que deve ser Lá da Bahia Essa expressão Né? É de lá Deve ser Borocrochô Amuadinho Amuadinho Vocês sabem o que é? Amuado Só que está meio amuado Cabisbaixo Tudo isso aí Aperreado Ele pode estar assim Amado Entenda o seguinte Por favor Entenda o seguinte Nas suas emoções Nas suas emoções Você pode estar assim Mas quando sabe Que o justo Não vive pelas emoções O justo Vive pelo que? E quantos sabem Que fé Não é uma emoção Da carne Não é uma emoção Natural da alma Quantos sabem disso? A fé É o fruto Do espírito Eu não vou Andar na carne Eu vou andar No espírito E quando eu ando No espírito Eu vivo pela fé Minhas emoções Podem oscilar Porque não oscila Mulherada sabe de bem As irmãs A mulher É mais ainda É uma bomba De hormônio O negócio Mas os homens Os homens também É meio complicado Às vezes a mulher Está lá Oi amor E o cara Para com isso Filho Você quer chegar em casa Sentar no sofazão E só ficar vendo TV Para com isso Vai conversar Com a mulher Filho Mas ela fala demais Todas as outras Falam também Se você tivesse casado Com o outro Você ia descobrir Que a outra Ia falar demais Também Mas nós temos Que parar Amado De viver Do nível Das emoções Deus não te Regenerou Para você viver Na alma Você sabia que A Bíblia diz Se você ler Gênesis Deus não criou O homem A Bíblia diz Que Deus formou O homem Ele formou Um bonequinho De barro Ali E aí Deus fez o que? O que Deus fez? Nas narinas E aí a Bíblia diz E o homem Se tornou Alma Vivente O nosso espírito Veio da onde? Porque Deus precisa Do ar Para respirar Deus precisa? Não Deus não fez assim Deus só fez assim Significa Que esse sopro Saiu de dentro Da onde? Diga assim Eu vim de dentro dele Aí amado Quando a vida De Deus Entrou nessa casa Aí precisava De uma alma O que é a alma Pastor? É a mente A vontade As emoções Isso é a alma Nunca mais esqueça isso Mente Vontade E emoções Mas o propósito De Deus É que essa alma Estivesse submetida Sabe ao que? Ao Quando entrou O pecado No mundo O espírito do homem O que aconteceu Com o espírito do homem? Morreu E a alma Passou o que? A dominar E aí o homem Passou a viver Pelas suas emoções Pela sua vontade E pelos seus pensamentos Mas quantos de vocês Sabe Que aqueles que estão Em Cristo O espírito Voltou a ter vida? Então amado Aprenda o seguinte Você tem que aprender A dominar A sua alma É por isso que lá em Tiago Capítulo 1 É o versículo 21 ou 22 Eu não lembro Que diz Para nós recebermos Com mansidão Esta palavra A qual é poderosa Para salvar A nossa A alma Olhe para o seu irmão E fale assim Você pode dominar Suas emoções Então nós temos Que levar Esse aviso a sério Nosso inimigo Ele é astuto Ele tem conseguido Tragar muito A postura Que precisamos desenvolver É vigiar E orar Você não precisa Pedir a Deus Que ele faça algo Com o diabo Tudo o que Deus Tinha para fazer Já foi feito Na mente de Deus O diabo Já foi Vencido E derrotado Na mente de Deus Porque a gente tem que aprender A trazer isso para a nossa mente Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo Se levante em fé Irmão Minha irmã Use o nome de Jesus Coloque o diabo Para fugir Coloque O que fazer Item 3 Da nossa lição O que fazer Com a nossa redenção Deus espera Para que aceitemos Essas verdades Amado E passemos a agir Como pessoas Que foram redimidas Amado Por favor Olha para mim Pare De Pensar Crer Falar E agir Como se você fosse Um pecador Obrigado Você vai agir Se você pensar Que você é um pecador Você vai crer Você crendo Você vai falar Você pensando Canto e falando Você vai agir Igual Agora Quando você desenvolver Uma consciência De que você É justo Irmão Esse é o dia Que você vai andar Todos os restantes Dos dias da sua vida Em cima de Satanás O dia Que você Receber Na sua mente Perdão O dia em que isso For uma verdade No seu espírito Porque A maioria de vocês Aqui Já me ouviram Ensinar isso Pregar sobre isso E Na sua mente Você até aceita Mas nem tudo Que você Aceita na sua mente É aquilo que você Está vivendo de verdade Talvez você Já ouviu Esse ensino E até mentalmente Já concordou com ele Você só não consegue Torná-lo verdade Na sua vida Pastor Eu sei que está certo Mas eu não consigo Tornar isso verdade Na minha vida Então continue meditando Continue Meditando nisso Uma hora Vai ser verdade Na sua vida Aí você vai viver Você vai viver Debaixo daquilo Que eu chamo De consciência Você vai ter Uma consciência De que você É justo Aí o diabo Vai se levantar E você vai E você vai saber Ei, ei Eu sou justo Rapaz Que negócio é esse? Que bagunça É essa aqui? Eu sou justo Deus já me justificou Eu não sou mais Um pecador Aí você vai começar Sabe o que? Dominá-lo Sabe o que Que lhe impede Dominar o diabo? É a consciência De pecados Que você ainda tem Se eu der a oportunidade Do microfone Aqui para alguns de vocês Vocês vão ficar aqui O dia todo falando O quão fracos O quão falhos O quão pecados Você tem Vai chegar aqui É irmão Vocês sabem como é que é Todos nós somos pecadores Eu me tiro Dessa lista aí Deixa ele fora Fala de você Quem está entendendo? E aí Porque nós cremos Errado O diabo Ele consegue Vantagem sobre nós Por isso que a gente Por isso que o pastor Ouvido É chato É repetitivo Bater essas coisas Aqui Sabe por que Porque eu não quero Que o diabo Tenha nenhuma vantagem Sobre você Eu quero que você Entre naquilo Que a palavra diz Você renove sua mente Pense nessas coisas Creia nessas coisas Fale nessas coisas Haja a altura Dessas coisas E aí você vai ver O poder de Deus Tocando em todas as áreas Da sua vida Mas eu ainda tenho uma carne Mas a carne pode ser mortificada Eu ainda tenho uma natureza Terrena Porque estamos aqui Nesse Negocinho de barro Aqui né É o negocinho de barro Isso aqui Mas enquanto estamos aqui No negocinho de barro Nós podemos Mortificar isso aqui Com o que? Olha essa palavrinha Que os crentes vão pular Glória a Deus Vamos rodopiar agora Jejum Hahahaha Porque você sabe Que crente tem três coisas Que o crente gosta de fazer Três ou quatro Ler a Bíblia Orar Ir na igreja E comer Então jejuar pro crente É um negócio É quase trevas Né mano Eita porra O diabo sabe Que ele Ele sabe Que ele tem que Obedecer Aqueles que descobrem Essa verdade E andam nessa verdade Toda vez que o diabo Vier E lhe trazer Qualquer mal Repreenda Em nome de Jesus E mande o dar fora Por favor amado Por favor Entenda isso Você tem autoridade Você tem autoridade Você tem autoridade Você tem autoridade Você não é Uma marionete Na mão do diabo Não Você querido É rei Sacerdote Aqui nessa terra Você tem domínio Sobre Satanás Domine Sobre ele Domine Sobre ele Domine Sobre ele Domine As circunstâncias Domine Sobre a doença A enfermidade Domine Sobre a falta Domine Desenvolva Em sua mente A imagem De um dominador Que é você Os céus Pertencem ao Senhor Mas a terra Ele deu Para os homens A gente domina Amarrando Desligando Vamos ler lá Mateus capítulo 18 Aleluia Mateus capítulo 18 Versículo 18 Eu creio que Há um princípio Aqui É poderoso Em verdade Vos digo Jesus falando Que tudo Meu irmão Olha só Que tudo Você sabe que tudo Na Bíblia Significa tudo Preste atenção Quando a Bíblia Fala tudo Alguém Qualquer Todos Em verdade Vos digo Que tudo O que Ligar Aonde Gente Olha só As coisas Elas tem que começar Aonde No céu Ou na terra Não foi O pastor Que estabeleceu Essa lei Foi Jesus Se não tivesse escrito Você estava pensando Que eu Podia até me chamar De herédia Mas você não pode Me chamar de herédia Porque está na Bíblia Você me chamar de herédia Você vai ter que procurar Depois e pedir perdão Eu vou até lhe perdoar Mas antes eu vou Em verdade Em verdade Vos digo que tudo O que Ligar Dis Na terra O que vai acontecer Com aquilo que nós fazemos Aqui na terra Será Irmão está chegando O momento Quer dizer Perdão Chegou já Você começar a ligar Algumas coisinhas Aqui na terra Vamos ver E tudo Olha tudo de novo E tudo O que Desligar De onde Olha só Começando na terra De novo Gente O que Que vai acontecer Com aquilo Que a gente Desliga Na terra Ó Aprenda algo Aqui Aprenda algo Pra Deus Mover lá No céu Pra Deus Mover lá No céu A gente tem Que começar A se mover Aqui na terra Pastor Pra que Se Deus Sabe Todas as Coisas Pra que Que eu Preciso Orar Pra te Respeitar Respondido Porque a oração É você Ligando aqui Na terra As coisas E a resposta E a resposta É Deus Ligando Lá Nos céus Ou desligando De acordo Com o que você Fizer Ligar Ou desligar Sabe por que Amado? Porque Deus Criou uma lei Quando ele Formou o homem Soprou o fôlego O homem se tornou Alma vivente Deus falou assim Para o homem Abençoou E disse Dominai A terra Deus Estabeleceu Eu e você Como os dominadores Dessa terra Você não está aqui Para ser dominado Você está aqui Para dominar Então Aqui na terra Legalmente Quem tem Autorização Para ligar Ou desligar Você está entendendo Por que Que Jesus Por que Que Deus Precisou Se fazer carne Porque a autorização Para se mover Aqui na terra Para as coisas Acontecerem no céu Tinha que ser dada Através de um Homem O homem Estava caído Morto Espiritualmente Não tinha como Então o que Deus Falou Eu vou entrar Na terra Legalmente Na forma De um homem Vou resolver Essa situação Porque aqui Existe uma diferença Em como Deus faz Deus Entrou na terra Em forma De que? Satanás Entrou Em uma forma De serpente Agora Quantos de vocês Sabem Que uma serpente Ela não foi criada Para dominar a terra? Aí lá no Gênesis Deus já fala Virá um dominador Fala para a serpente Virá um dominador Que vai dominar você Vai pisar você E agora Através desse dominador Jesus Aqueles que creem nele Recebem sua vida Renascem no Espírito E agora Juntamente com ele Podem dominar Aqui na terra Aí ele diz assim Depois que ele ressuscita Todo o poder Me foi dado Do céu E na Aí ele olha Para nós E fala assim Ide E de como? Com esse poder Com essa autoridade Eu fui Comprei Paguei Agora Vai É com vocês Ah, mas vocês estão entendendo Gente Aí lá em Marcos Esses sinais Seguirão Os que crerem O primeiro sinal Quem lembra aí Meu nome? Ah Expulsarão Demônios Você sabe que Expulsar alguém De um lugar É diferente Se você pedir Que ele se retire? Vamos supor aqui Que eu esteja Numa reunião Com a liderança Aí você chega A gente esteja tratando De alguns assuntos Que, né Precisamos de um pouco De privacidade Eu falo Irmão A gente está tratando De um assunto Será que o irmão Por gentileza Não se importaria Vou estar aqui Em outro momento Aí você Não, tudo bem Eu pedi Eu não te expulsei Dali Agora se eu estou Se eu estar Na minha casa Eu chego lá Você está lá Sentado No meu sofá Com o pé sujo Assistindo Sei lá o que Na televisão Comendo pipoca E limpando no sofá A mão Mulher odeia isso, né? Pegando aquele franguinho Gorduroso Derramando Eu não vou pedir Para você sair, não Não vai não Eu vou te expulsar Da minha casa Você não tem Autoridade Para fazer isso No meu sofá E fique sabendo Minha esposa Luta boxe Eu vou Lília, tira ele Vou expulsar Por quê? Porque você não tem O direito de estar ali Amado Quando o diabo Toma coisas Áreas da sua vida Aprenda algo Você é de Deus Amém ou não amém? O diabo Ele não tem mais O direito de estar ali Ele tem que ser expulso E a palavra expulso Significa Tirar a força Nós temos a força Do nome de Jesus Para tirá-lo Daquele lugar Agora entenda isso As chaves Do reino dos céus Estão nas nossas mãos Você não precisa De um intermediário Você não O intermediário Aqui no caso Dos evangélicos Geralmente é o pastor Você não precisa Pastor Vitor Mas você fala assim Dá a impressão Que a gente não precisa De pastor Em tempo e momento nenhum Então para que que pastor? Pastor para lá Tá bom Deixa eu responder isso aqui Rapidinho para você Não está na lição não Mas vamos 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 Então daqui a pouco O povo também quer me expulsar daqui Aí não dá né gente Efésios capítulo 4 Para que que a igreja local Precisa de um pastor? Qual é a função de um pastor? Olha só Você vai entender agora Efésios capítulo 4 Versículo 11 Se prepare para a revelação Que você vai ter agora Efésios 4 Versículo 11 Diz assim Ele mesmo Deu uns Para apóstolos Diga Apóstolos Amado Apóstolos existem hoje Tá? Não é essa bagunça Que a gente está vendo aí Qualquer um se chama de apóstolo Mas existem O fato das pessoas Estarem fazendo errados Não anula Aquilo que é verdadeiro Na palavra de Deus Aprenda isso E outros Profetas Existem Homens Mulheres Que Deus Chama capacita Para o ofício De profeta Mas você não precisa De um profeta Na sua vida Para dizer o que você tem que fazer Você é guiado pelo espírito Outros Evangelistas Ah, mas Deus Continua levantando Evangelistas Continua Outros para Pastores Esses são idiotas E mestres Ou doutores Agora Pra que Deus faz isso? Olha o versículo 12 Querendo o De quem? Para o que? Vamos de novo Versículo Querendo o que? O De quem? Para o que? A obra do Qual é a minha função aqui? A minha função aqui nessa igreja Te aperfeiçoar Para que você faça A minha função aqui Não é fazer no seu lugar Não, 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 não A minha função aqui É te ensinar Te aperfeiçoar E falar assim Vai filho Faz agora É contigo Eu te aperfeiçoo Para que você execute A obra do ministério Vamos lá Vamos continuar Versículo 11 aqui Versículo 12 Perdão Querendo o aperfeiçoamento Dos santos Para a obra do ministério Para edificação do Corpo Então Deus Ele me ungiu Com um chamado ministerial Dentro desse chamado ministerial Ele me capacitou com dons Para que através de mim Ele edifique o corpo Quanto estão sendo edificados aqui Hoje na manhã Essa palavra Amém E qual é o meu objetivo Como pastor? Versículo 13 Até que todos Cheguemos A unidade Da fé Você está entendendo Por que eu falo Muito de fé? É a Bíblia que manda Porque Deus quer Que a gente chegue Na unidade da fé O que é isso? Todo mundo crendo Nas mesmas coisas E no mesmo nível E ao conhecimento Filho de Você sabia que O maior resultado Do meu ministério Tem que ser Você conhecendo Mais e mais Jesus? Alguns pastores Se esqueceram disso E acham que o resultado Maior do seu ministério É quanto a igreja Tem no caixa da igreja Não é O sucesso do meu ministério Não é esse O sucesso do meu ministério É O quanto você Está conhecendo Jesus Até que todos Cheguemos A unidade da fé Ao conhecimento Do Filho de Deus A varal perfeito A medida Da estatura Completa de Cristo Amado Eu tenho muito trabalho Para fazer Vocês vão me ajudar? Pastor Como é que eu posso Te ajudar? Vindo aos cultos E se amém aí Gente Eu pensei Que vocês iam dar um amém Agora Que é abalar Até a estrutura Desse prédio aqui Reciclo 14 Para que não sejamos mais Meninos o que? Meninos o que gente? Amado Olha só Olha aqui pra mim Minha função É ajudar você A crescer espiritualmente Irmão Então olha pro seu pastor Eu vou dizer pra você aqui Vou profetizar Equismo de Guvarão Me varoa Cresça Estou fazendo a minha parte Pelo menos Estou me esforçando Você está fazendo a sua? Esse silêncio Significa o que? Gente Eu pego O que você está fazendo a sua? Vocês ficam quietos? Para que não sejamos mais meninos inconstantes Levado em roda Por todo o vento De Se Se Vierem aqui E pregarem algo Que não Estiver em linha com a palavra Eu vou corrigir Essa é a minha função Se você começar a crer em coisas Que não estão em linha com a palavra E começar a espalhar aqui na igreja Eu vou lhe corrigir Se você começar a trazer livros Para os membros da igreja lerem Que são livros que não estejam em linha Com a palavra de Deus Eu vou te chamar Irmão Vem cá Senta aqui Senta aqui Gabinete O pastor vai conversar Não pode Por quê? Porque eu não quero Ventos de doutrina aqui Nós queremos a doutrina da palavra Pelo engano de homens Com astúcia Enganam Fraudulosamente Amado Deixa eu dar para você Vou terminar aqui Já passei até 15 minutos Existem homens Travestidos De um título De pastor De ministros De pregadores Da palavra de Deus Mas sabe o que eles querem? O teu dinheiro Sabe o que eles querem? Dominar você Sabe o que eles querem? Eles querem ter domínio Daquela história, né? Eu sou a cobertura espiritual De fulano, ciclano Ah, mas eu tenho a cobertura Do sangue de Jesus Eu preciso lá de homem Me curando o quê, gente? Ah, quem é a sua cobertura espiritual? É Jesus! Eu não preciso de homem me cobrindo, não Eu não preciso de intermediário A autoridade pastoral não é Cobertura espiritual Quem cobre você É Jesus, amado A minha autoridade pastoral Sabe onde ela vai? Para lhe ajudar a crescer É aí A minha autoridade pastoral É para proteger a igreja De vento de doutrina A minha autoridade pastoral É para aperfeiçoar você Para a obra do ministério Mas para cobrir você Você tem Jesus Agora, esse negócio aí Passou... Eu compro o carro amarelo Ou azul O problema é seu Quem vai andar no carro é você Quem vai pagar o IPVA vai ser você A gasolina E por que você tem que decidir Se o teu carro vai ser amarelo ou azul? Vira, filho Eu sou pastor Eu não sou guru Vamos ver aqui Está fora da visão Esse carro está fora da visão A visão de Deus é você me ofertar esse carro É só... Só para o pastor Cuidado, amado Às vezes a gente supervaloriza Os que estão na... Ah, mas você sabe Nada contra os nomes que eu vou citar agora Aqui, por favor Só para exemplificar Você sabia Se você ficar doente Lá no hospital O André Baladão Não vai lá orar para você? A Ana Paula Baladão Não vai lá orar para você? O Silas Malafaia Não vai lá orar para você? Sabe quem é que vai? Eu vou... E sabia que se você... Agora o povo agora... Sabia que se você morrer Eles não vão vir aqui pregar no seu velório? Sabe quem é que vai vir, amado? Esse que vos fala, amado Se você fizer aquela festinha de aniversário lá... Né? Quem é... Você acha? Você está achando, amado? Que o Beninim vai lá dar uma palavra no aniversário? Não vai não, amado? O R. R. Soares vai vir aqui para dar uma palavrinha lá no aniversário lá do seu filho de 1, 2, 3 anos? Não vai nada, amado? Sabe quem é que vai, gente? Deixa um lugarzinho melhor lá para mim, pertinho do bolo Valoriza o que Deus está dando a você Valorize a palavra que você está recebendo aqui Valorize os seus irmãos aqui Olha aqui Valorize Valorize o que Deus precisa Você oferta porque você está obedecendo a Deus Quem está entendendo? Quem vai praticar? Bem Perguntas sobre essa lição.